Pega essa aqui, se for mais pra uma hora, vai ficar péssima Queria lembrar vocês que domingo vai tá rolando essa mesma parada aqui lá no Sesc Sorocaba Certo? Fica lá no Campolim Compostem lá que o bagulho vai pegar fogo, mano A batalha vai ser das 5h às 7h E antes, das 3h às 5h, vamos ter uma roda de conversa lá com o Kamal Vocês vão poder encostar, fazer perguntas sobre o rap, sobre a história do freestyle de São Paulo E sobre o que vocês quiserem, tá ligado, mano? Aí, DJ Pita no comando das ping-cabs Você é louco, cuzão? Vem, vem, vem Vem, vem a Batalha do Cianê Vem, vem, vem Vem, vem a Batalha do Cianê Então, tocas com vocês A Batalha do Cianê, no começo era só uma brincadeira Só que você acaba percebendo que isso vai transparecer Vai passar de ser uma brincadeira quando você percebe que você tem que saber mais com seu amigo pra ganhar dele, entendeu? Então, você vai estudar mais que ele, vai querer entender mais do assunto que ele Pra você poder ter mais argumentos no momento da batalha, entendeu? Só que você já era, sem maldade ser meu fã Você não tá em Alcatraz Só vem a Esquitão e Ascabuã Vem, vem a Batalha do Cianê Só não iria se roubar Se na caneta encravatada E teria prisão, domicilia Em condomínio Com raciocínio, preso em cárcere privado Um dia eu tava sentado ali na praça Vi os heróis passando e Meio disparando Apaguei a bagana, pensei em ficar ligeiro O portão tava favorável àquela situação E se a viatura vira Nessa rua escura Te fura e na fissura Seria importante se tivesse um movimento em conjunto de todos Tanto B-Boy, quanto DJ, quanto rimador e ouvir a feat, né? Então acho que a gente foi impulsionado também por isso E também pelo movimento que foi crescendo E daí acaba querendo conhecer o hip-hop na vertente dele Pura, né? Que é da poesia ali, no improviso que acontece na rua Seu verso não é de verdade Quando cê rima agora cê não tem diversidade E muito menos que atividade Não é medo e nem respeito por você Eu tive piedade Ei, cê me chamou de Cerberus Então mano, eu vou ter que te bater aqui no free Três cabeças Uma tem conteúdo e a outra poesia E Otávio pra batalha pra mastigar MC Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Hoje vai ser uma batalha bate e volta Vão ser oito MCs Quatro MCs a gente selecionou Por uma enquete que a gente fez no Facebook Aí dois são os finalistas da semana passada E duas mina que teve vaga garantida, sabe? Elas estão tomando cada vez mais um espaço E a gente tenta fortalecer isso, sabe? Então hoje o MC que ganhar aqui Vai sair com uma gravação Tem jovens que estão levando isso a sério Investindo em clipe, investindo em gravação A gente se sente muito realizado e muito feliz Porque pra gente é um prestígio manter Junto hoje nesse evento o Kamal Que é um cara que é pioneiro do freestyle de São Paulo, sabe? No mic veterano e não aposentado Agora eu sigo no microfone Sempre bem apresentado Sempre bem representada a batalha do Cianê Eu me apresento, boa noite pra você, você e você Eu sou Kamal, vim de lá no Tucuruvi Eu trouxe rima boa na mochila pra você ouvir E é assim que a gente faz Isso mesmo, nossa, isso mesmo, rapaz A mão pra cima fortalece a rima A mão pra cima fortalece a rima Eu quero ver dos planilhas finas A mão pra cima fortalece a mina A mão pra cima fortalece a rima E é isso que eu faço aqui E sempre é Mó satispação Tanto pro G4 Tanto pro GX na questão Muita gente entra na batalha por esse quesito Fala, pô, eu vou batalhar Porque vai me trazer visualização Todo mundo vai me ver Um dia eu mando uma intervenção Mas a gente nunca teve isso, cara A gente queria rimar porque a gente queria rimar Animação, hein? E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, ripê! 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, ripê! 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 Você vê o que aconteceu aqui hoje Você fala É mentira, não é a batalha do Cianê No começo, a gente ficava até nove horas Pra dar oito MC Agora a gente tem que fazer sorteio Deixar a gente de fora Porque são só 16 Senão o tempo não dá Então foi uma evolução muito grande Preconceito aprendi desde criança, pois A sociedade é miséria, pois Ela me ensinou que a coisa a paz Eu carrego na alma, pois A coisa a guerra Eu carrego na minha pele Mas sabe que é o sofrimento Desde começo O mundo tá perdido E racismo Que é cruel O preconceito até o céu Se um dia eu falar Que Deus é pedra Ele contratiu pro céu De costume lá no Cianê A gente faz batalha de sangue Que não tem tema Então é um MC Atacando o outro e tal E no formato de rimas também Já a batalha de conhecimento Ela sempre vai trazer um tema O MC que rimar melhor Em cima daquele tema Ele vence aquela batalha Assim como foi hoje aqui Questão de racismo Xenofobia Homofobia Preconceito Enfim Educação Política Então isso acaba ajudando Os MCs a pesquisarem mesmo E trazer pro seu mundo As questões que englobam Aquilo que a gente já trabalha Enquanto educador mesmo Desenrola, cachorro do magro Ó, ó Mil manos, mil tretas Histórias E no fim das contas Manu tem mil fitas Só que perguntou Quem matou Marielle Não foram mil manos Meu mano Mil lícias Não desentende Agora vou te falar true Agora sou mais competente Perguntarão Marielle é presente Perguntem do flow do PD Me desculpa, tá ausente Tão dó na cara Tô do cara Calma Que a diferença Manu que não é só sequela Por que tem diferença Eu vi um preto social Moreno Mas que branco na favela E calma Eu queria ouvir Muitas palmas Para todos os participantes Para esse finalista Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Agora as batalhas Acontecer Nos outros cantos Da cidade Quem conhece Canta com a gente Assim, ó Tis Tis O Zalão curte essa Você ouve o beat Pensa É um crioulo Você ouve a rima E fala Mais um crioulo Você vai ouvindo E vai tentando entender Eu vou versando E vou mostrando Quem sou eu pra você Você ouve o beat Pensa É um crioulo Você ouve a rima e fala Mais um crioulo Você vai ouvindo E vai tentando entender Eu vou versando E vou mostrando Quem sou eu pra você